E aí pessoal, tudo certo? Aqui é o JCT, no vídeo de hoje, Overwatch, primeiro vídeo de Overwatch do canal, e ele está em fase de Open Beta, né, o Overwatch está free até o dia 9, até segunda-feira, ao que tudo indica, e como baixar, como jogar e tudo mais, eu vou deixar um link aqui na descrição deste vídeo, você pode baixar, são apenas 6GB, se eu não me engano, o jogo está legal, estou jogando com meus amigos, e até o próximo vídeo, valeu! Bora, clã! Não... Pera, já estou marcando aqui, ó, se liga, marca a tua mana, aquela piranha, vai ultando aqui, ó, aqui, ó, ai, ai, o cara já chegou lançando o negócio, ai, falece, não, já não, Oscar, 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 Faceu! Nossa, eu tomei uma flechada no cu Ai Caralho, que... Ai meu cu Caralho Vem comigo Val Que que eu usei essa porra? Vem comigo, vem comigo, dá a cobra aqui Atrae de você Atrae de você Não Viu na cobra, eu sou bosta Onde novo Capturando, capturado Eu fui capturado pelo que? Pra um armadilha de urso mano, eu sou muito cego Cadê o rage? Rage ta num... Nunca joga com o clube esse bosta Caralho Caralho Vou usar o drone O drone, aham Olha o cara lá em cima, vou pegar ele lá Mas tem que ser por aqui Ah, sai dai gente Caralho, teve dois hein Pegaram, boa É? Muito bom hein cara Muito bom cara Vamos Deixa eu ver Com costas Ai Uuuuh Faleceu Nossa, da onde que eu tô? Nossa, eu matei os dois Pergou só Eu matei a trafa agora Então vamos mudar Isso que deu Ele queria usar o especial agora Mano, fui pegar as vidas né mano Porra velho Deixei na merda Melhor cobre aqui que ó Na moral Tá, todo mundo caiu agora É tu sim Esse cara vim pra você Bem gostoso Tá Beleza, super vida Queridão Bora Coisa gostosa Arma essa merda ai Fica marcando Que os cara vim Vou dar uma, vou dar Tô com o especial cheio aqui Mano, sabe jogar com o cabelo mano A carga chegou ao ponto de faltar A carga chegou ao ponto de faltar Fala clã Fala moleque F*** you F*** you F*** you F*** eu tô jogando demais esse joguinho Bora clã Cadê os cara Dium! F*** F*** Abate duplo F*** me dá vida aqui Tem como? Não Acho que não né F*** Alticom no sequência de auto destruição Vou botar uma coisinha na caixa Sai! Tem um escudo aqui, meu A carga chegou ao ponto de... A linha de que ele ta... Morre, velho da puta E o reis tamo na base dos caras, cara Que isso, reis? Não é assunto, foi eu, velho Não me deixe sozinho, seus filhos da puta A gente ta aqui, mano Passa, passa Meu Deus, tem que aguentar nego aqui Abate duplo Ai, eu to cara aqui Pegamos Ó, atrás de vocês A carga está se aproximando Do destino O Pacocha está chegando, cara Olha os caras lá Vai Olha a negada lá, espotada F*** você! It's over, it's down Não Pode ter mais um comigo aqui Peguei, tem mais um Noi, bitch Meu Deus, tem mais dois Wow Ganhamos Easy Ganhamos Ou foi eu, ou foi o rei Foi eu Foi tua Obrigado Olha ali Que lindo Claro que essa merda montada Olha a jogada, jogada Olha só Olha com a mão Vem, 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 vem E morreu Essa foi a que eu ganhei Essa foi a que eu ganhei Essa foi a melhor Parabéns, muito boa Não vou botar nele Não vou botar nele Não vou botar nele Ô mulher da puta, olha em mim, caralho Épico Épico Eu dei dois double kill, cara Grande jogada na partida mesmo Grande jogada, não Grande jogada, não Matou um carinho Eu fiquei 2 barra 2 e o Juan ganhou o bagulho Eu vou botar nele Eu vou botar nele Eu vou botar nele